E hoje é dia de festa na ilha de Santa Luzia. O município da Barra dos Coqueiros está comemorando 66 anos de emancipação política. A população está em festa. A imagem de Santa Luzia, padroeira do município de Barra dos Coqueiros, dá boas-vindas a quem chega. A cidade encanta pelas belezas naturais. Banhada pelo rio Sergipe, tem também em suas praias um grande potencial turístico. Nesta segunda-feira, o município comemora 66 anos de emancipação política. Para celebrar a data, a prefeitura organizou uma vasta programação cultural. É uma cidade jovem, uma cidade bonita, uma cidade que se transformou muito rápido. A cidade de Barra dos Coqueiros não tinha transporte, era o Tototó, só tinha o Tototó. E hoje se transformou em uma cidade mais bela do estado de Sergipe. E se transformou em uma cidade que todo mundo quer morar. O tradicional grupo de Carimbó da cidade fez uma apresentação especial para celebrar a data. Ai, menina, vem! E claro que também teve bolo e parabéns pelos 66 anos de emancipação política da cidade. Um selo comemorativo foi lançado pelos Correios. Com a imagem de Santa Luzia, ali da entrada, a imagem do Pórtico, é o selo comemorativo aos nossos 66 anos de emancipação política. O município, que hoje tem mais de 30 mil habitantes, cresce em ritmo acelerado. Quem mora aqui não poupa elogios ao lugar. Eu nasci em Maruim, né? Bom, em Maruim eu vim para aqui com 4 anos e estou com 80 anos aqui na Barra. E sou feliz na Barra dos Coqueiros. A Barra é uma maravilha, é uma ilha e é maravilhosa. Bem gostosa de se viver e de se olhar. Parabéns a todo mundo que mora aí na Barra dos Coqueiros e parabéns também a toda expressão cultural, artística durante esse período.